Leve uma frigideira ao lume com azeite e salteie 8 bimis. Retire os bimis e salteie 8 cogumelos porto belo, tempere com sal e junte uma cebola roxa. Coloque no liquidificador 200 ml de natas, 125 gramas de queijo gorgonzola, junte 6 ovos, um molho pequeno de coentros e uma colher de sopa de amido de milho. Tempere com pimenta. Triture tudo até obter um creme suave. Em cima de uma folha de papel vegetal, pincele uma folha de massa filo com manteiga derretida. Coloque numa forma montada com manteiga. Repita o processo com as restantes 7 folhas. Coloque os cogumelos, a cebola e o preparado de natas na massa e enfeite com os bimis. Leve ao forno durante 40 minutos a 180 graus. Está pronto a servir!